A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, Alepi, divulgou o edital do novo concurso público, que tem como objetivo o provimento de 67 vagas em cargos de nível médio e superior. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio da prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 14 de janeiro de 2024. Essa avaliação será composta por 60 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico-história, literatura e geografia do Piauí e conhecimentos específicos.